Eu vou contar para você a história de nossa cidade Que já foi reconhecida como o maior povoado do mundo Iniciou sua povoação na década de 50 Por trabalhadores que vieram para a construção de estradas Era povoado de Porto Seguro e Cabralha até 12 de maio De 1988 quando se tornou Eunápolis Nome em homenagem a Eunápio Peltier de Queiroz Mas antes de ser Eunápolis já foi conhecida por outros nomes Ibiapina, Nova Floresta, quilômetro 64 Estamos unidos, você e eu, Eunápolis Temos orgulho de nossa cidade Uma história de muitas conquistas Que já provaram que Eunápolis nasceu pra ser grande Estamos unidos, você e eu, Eunápolis Temos orgulho de nossa cidade Temos orgulho de nossa cidade Uma história de muitas conquistas Que já provaram que Eunápolis nasceu pra ser grande Muita festa boa acontece por aqui Venha ver, venha conferir São João nos bairros e a vila do forró tem o pedrão São de Natal, trazendo alegria e fazendo nosso povo se divertir Banhada pelo rio Burain Também conhecido como o rio do peixe Lugares lindos e encantados como o Parque Gravatá Muitos verdes e paisagens disponíveis pra se visitar Hoje nossa cidade é bem maior do que as que ela pertenceu Somos quase cento e vinte mil O maior São Pedro do Brasil O povo honesto, humilde e acolhedor Sou eu, Napolitano, com orgulho e muito amor Eu, Napolitano, com orgulho e muito amor É uma publicidade airosa e nobre Que une em fortes laços fraternais A experiência idosa, a força jovem No afã de progredir cada vez mais Estamos unidos, você e eu, em Napoli Temos orgulho de nossa cidade Uma história de muitas conquistas Que já provaram que o Napoli nasceu pra ser grande Estamos unidos, você e eu, em Napoli Temos orgulho de nossa cidade Uma história de muitas conquistas Que já provaram que o Napoli nasceu pra ser grande Eu, em Napoli nasceu pra ser grande Eu, em Napoli nasceu pra ser grande Eu, em Napoli nasceu pra ser grande